Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente faz um sistema de combo. Eu consigo acertar os caras, você pode definir como você quiser. Pode fazer pra quando você acerta ou pode ser quando você mata o inimigo também. E aí o combo vai crescendo, vai ver que o efeito vai ficando um pouquinho mais frenético conforme o combo vai subindo, ele tem um timerzinho, acabou o timer, eu começo o combo do começo. Eu sei que o vídeo é longo pessoal, mas é porque eu sou muito detalhista, vocês sabem disso, mas não é complicado o sistema e é um sistema que você pode usar pra qualquer coisa. O jeito que a gente faz ele é muito, muito, muito prático. Então você pode simplesmente exportar desse projeto pra qualquer outro projeto seu e usá-lo, ok? Antes de começar, curta o vídeo, compartilha essas coisas todas, né? Se você quiser aprender mais sobre criação de jogos, dá uma olhada no meu curso, link tá na descrição do vídeo. Notem que ele vai ficando muito doido, quanto maior o valor fica, né? Dá pra você personalizar isso tudo, tá bom pessoal? Então é isso, vamos começar. Então eu já tenho o projeto base, eu já usei pra fazer um xílio, uns negocinhos. Os sistemas de combo você pode fazer como você achar melhor. Você pode fazer tipo, quando eu matar o inimigo ele dá combo, eu vou fazer sempre que ele acertar o inimigo ele dá combo. Você pode tanto fazer ele ter um timer visível, quanto fazer um timer invisível. Eu vou fazer ele visível porque eu quero fazer uma coisa parecendo um pouquinho com o que tem no Devil May Cry 3, que é um jogo que eu gosto bastante. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um script pra isso. Então eu vou criar aqui um script. Eu vou chamar ele de função 2, se eu pudesse escrever. Porque eu já tenho um função, e aí nele eu vou fazer o que eu preciso fazer. Tem várias formas de fazer isso, tá pessoal? Várias formas mesmo. E aqui eu vou criar, e a gente vai fazer o jeito que a gente consegue alterar ele com facilidade. Então eu vou colocar aqui function, aí eu vou colocar syscombo, que é o meu sistema de combo. E aí abre e fecha parênteses, eu vou colocar aqui constructor, que ele vai ser uma instância, eu vou instanciá-lo. Prontinho. Aí o que eu preciso? Eu preciso saber do meu número do combo, que é o número que ele tá. Então eu vou colocar aqui combo n. É igual a zero. Começo com zero combo, aí eu vou batendo no cara e ele vai aumentando o número. E aqui eu vou colocar o tempo do combo. Vou colocar aqui combo t. Que é zero também. Conforme eu vou batendo, ele vai subindo o tempo e eu consigo aumentar o número do combo, né? Prontinho. Fiz isso. Importante, você pode de repente querer juntar os seus combos, a pontuação, essas coisas aí. Pode ser interessante até criar como uma variável global. Mas por enquanto vai ser só isso. O que eu preciso fazer agora é exibí-los. Pra exibí-los eu preciso de um evento de draw. Então eu vou criar nele mesmo um draw pra ele. Vou colocar aqui static. Eu não preciso criar várias vezes daqui. Static garante que ele vai ser criado uma vez só, tá? E algumas outras coisinhas. Vamos focar nisso aqui. Colocar draw. É igual a function. E a princípio eu não vou personalizar nem nada. Vai ser só isso. Aí eu vou colocar aqui simples. Draw text. E aí eu vou colocar 20, 20. Combo em. Pronto. Só pra ver se tá funcionando, ok? Aí eu vou criar um objeto novo, que é quem vai lidar com isso. Criar aqui um objeto. Objeto, underline. Eu vou criar um objeto jogo, porque digamos que é ele que vai lidar com tudo isso. Vou adicionar um create. Um step. E um draw pra ele. Deixa eu maximizar aqui. Aí no create eu vou ir iniciando o meu sistema de combo. Então, sistema combo é igual a new syscombo. Ponto e vírgula. Acabou. E no draw eu vou desenhá-lo. Desenhando o meu combo, né? Então, eu vou colocar sistema com ponto, underline draw, né? Ponto e vírgula. Aí eu tenho que colocar ele na run. Aí a minha run é bem grande, porque as sets são grandes. Vou trazer ele pra cá. Vou dar um f5 e vamos ver se funcionou. Tem que aparecer o zero, né? Ali tá bem pequeno, bem pequeno. Por quê? Porque a minha run é muito grande. Então, ao invés de fazer isso aqui no draw, eu vou fazer no draw gui. Vou pôr direito no draw, change event, e eu vou escolher o draw gui. E aí ele vai desenhar na interface do jogador, que fica mais fácil de ver. Prontinho. Tá aqui o número, mas ele não muda o combo, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é fazer ele mudar o combo. Mas eu vou fazer mais uma coisinha, porque eu quero que ele também desenhe pra mim o tempo do combo. pra a gente conseguir ver visualmente. Você não precisa exibir isso, mas eu quero exibir. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui nele. Então, eu vou voltar na minha função, que eu não sei onde que ele está. Tá aqui, função 2. Tá, vamos fechar isso aqui, não preciso. Pronto. E eu vou desenhar ele. E aí, eu vou desenhando o quadradinho de 1 do tempo. Vou colocar aqui, draw rectangle. E aí, pra facilitar, eu vou criar algumas variadurzinhas, que vai ser var underline x1, vai ser igual a 20, var underline y1, desculpas, pessoal, vai ser igual a 20 também. Então, aqui eu posso colocar x1, y1. A gente pode até facilitar e personalizar aqui, mas eu não acho que tem necessidade agora. Aí, esse daqui vai ser no meu x1, por enquanto vai ser no x1. Aqui vai ser o y1, mais, eu vou colocar 20 pixels, só pra ele descer um pouquinho dele. Vírgula. Aí, aqui vai ser o x2. Eu posso criar uma variável, que vai ser x2 é igual a x1, mais, aí eu quero 100 pixels. Essa é a largura dele. 100 pixels. Var underline y2 vai ser igual a underline y1. Aí, note que aqui tem o mais 20, né? Mais 20, mais 10. Então, ele vai ter 30 pixels de altura. Faz o que você preferir. Prontinho. Aí, eu vou colocar aqui, underline x2, underline y2. E se ele vai ser outline, eu vou colocar true. Ele vai ser só a borda. Se eu testar agora, eu acho que ele tá desenhando a borda. Tá aqui, 100 pixels. Só que eu quero preencher essa borda, né? Então, é o que eu vou fazer agora. Preenchendo o retângulo com o tempo. Meu tempo tá em zero, né? Então, ele não vai preencher com nada. Então, eu vou colocar meu tempo em 1. Ele deve preencher tudo. E aí, como que eu sei que ele vai preencher tudo? Eu vou criar mais uma variável. Var underline. Então, que é o tamanho dele, vai ser igual a... Aí, pra saber o valor, é muito fácil. Eu só tenho que fazer o combo p, que é o tempo dele, dividido por 1. Então, se o tempo for zero, o resultado da conta é zero. Se for 1, o resultado da conta é 1. Simples. Muito fácil mesmo. Aí, eu vou colocar isso aqui tudo entre parênteses. E vou colocar aqui vezes 100. Prontinho. Porque eu tô aumentando 100 pixels aqui. E agora, eu vou desenhar de novo meu retângulo. DRAW. RECTANGLE. Aí, vai ser X1, Y1 mais 20, né? Aí, aqui vai ser X1 de novo, mais o meu tamanho. O meu tamanho que tá lidando com isso. E aqui vai ser FALSO. Aí, agora eu acho que ele vai estar totalmente preenchido de branco. Se eu soubesse de estar certo. Eu esqueci de alguma coisa. X1, Y1, X1. Aí, eu esqueci do Y2, né? Foi um teste pra ele que tá prestando atenção. E agora é FALSO. Eu quero que ele seja preenchido. Vamos ver se funciona agora. Foi. Vamos colocar metade do combo? Vou colocar aqui 0.5. Agora, ele tem que estar na metade preenchido. Pronto. Preencheu metade. Mas, eu quero que ele seja preenchido inteiro e aí ele vai esvaziando, né? Como que a gente faz isso? Eu vou fazer aqui de um jeito bem simplesinho. Então, a gente melhora isso aqui. Aí, eu vou colocar IF COMBO T for maior do que 0. Então, COMBO T vai ser menos ou igual 0.01. Então, ele vai diminuir de pouquinho em pouquinho. Aí, tá esvaziando. Então, conseguimos fazer isso. Bem simples, né? Sem segredo, sem mistério. O que a gente quer fazer é o seguinte. Eu quero aqui, conforme eu for aumentando o meu combo, ele aumenta o número. E isso daqui vai fazer em outro lugar também. Então, eu vou criar mais uma função. Vou fazer aqui STATIC UNDERLINE STEP. É igual a... Eita, nós! PUNCTION. E aqui, eu vou fazer ele diminuir o combo, né? Aí, vai ser COMBO UNDERLINE T. Vai ser igual a MAX, maior valor, que vai ser 1. Esse é o valor que vai ser 0. Ou, COMBO UNDERLINE T, menos 0.01. O que esse código está fazendo? Ele vai retornar o maior valor entre esses dois. Então, se o meu combo T for 1, ele retorna esse. Mas, se o meu combo T ficar negativo, ele retorna 0. Então, eu garanto que ele não vai sair de 0. Nenhum que ele chegue a 0. Aí, no meu objeto jogo, eu vim no meu STEP e vou cuidando do STEP do meu sistema, né? Então, sistema de combo, ponto, STEP. Acabou. Acho que agora funciona. E a lógica agora está separada mais bonitinha. Aí, o que eu quero? Sempre que eu acertar ele, eu quero que ele lide com isso. Eu quero que, tipo, acertei o cara, ele vai checar. Eu estou dentro do meu tempo? Está dentro do tempo. Então, vamos mudar esse valor. Beleza? Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui nele uma outra função. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma variável global, porque todo mundo tem que acessar isso, que vai ser global, ponto, sistema de combo. É igual a nome. Então, agora mudou. Eu estou criando ele de jeito global, que assim todo mundo no jogo consegue acessá-lo se for necessário. Então, aqui no meu objeto jogo, em vez de fazer isso aqui, eu vou apagar isso aqui, colocar global, ponto, sistema. É igual a ele. Então, sempre que ele for criado, ele vai instanciar. Se eu testar, vai dar erro, porque eu esqueci do global aqui, né? Global, ponto. Global, ponto. Note que fazer o desenho e o step, só quem precisa é o objeto jogo. Pronto. Porém, agora, com a minha função nova, que a gente vai criar agora, função para lidar com os combos. De novo, a gente vai fazer o jeito mais simples. static, vou colocar aqui, combando. É igual a fonte. E o que eu vou fazer é simples. Combo N, mais, mais. Só isso, não vou fazer mais nada. E aí, sempre que o meu tiro acertar um inimigo, acho que eu tenho o objeto shot aqui, e colisão com o inimigo. Então, não tem segredos aqui, eu fiz um código bem simples. Só vou colocar aqui. Fazendo o combo. Um global, ponto. Sistema de combo, ponto. Combar, né? Eu acho que esse é o nome que eu dei, eu não lembro, não. Combar, combrando. Nossa, não sei nem escrever. Combando. Foi um teste para ele que está prestando atenção. Com, bando. Ode, acho. Acho que vai funcionar. Tenho certeza não, mas se der erro, a gente descobre qual que é o erro, né? Ok, ele falou que combando não existe. Global, ponto. Sistema, combo, ponto. Combando. Vamos ver se eu fiz alguma coisa de errado. static, underline, combando. Eu sou muito, nossa, cego, pessoal. Vamos fingir que é um teste. Eu estou testando com atentos vocês estão. Agora foi, o número está aumentando ali, ó. Porém, porém, não está bom ainda, né? Porque o número tem que aumentar. Beleza, tranquilo, suave. O que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que o número aumenta, mas se eu zerei o meu tempo, ele tem que zerar também a pontuação, né? Então, a gente vai lidar com isso daqui de outro jeito agora. Então, não é só isso. A primeira coisa que eu tenho que checar é checando se o tempo acabou. Então, if combo P for maior do que zero, eu vou colocar aqui se o tempo ainda não acabou. Se o tempo não acabou, aí eu faço combo N mais mais. Estou aumentando o valor dele. Você vai ver que ele vai aumentar enquanto eu não perder, não ficar sem pontos. Subiu, 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 parou de subir. Então, é o que a gente quer. Só que eu quero que piso combo, eu ganho mais tempo, não é? Acho que faz sentido. Então, combo T ser mais igual, vou colocar 0.2. Não sei se 0.2 fica bom, porque ele está diminuindo por frame. Então, é bem rápido. Tá aí, ó. Mas, olha, ele passou. Eita, nossa, ele está indo embora. A gente tem que ter um limite. Ele pode subir no máximo até o limite dele, né? Então, vamos limitar ele. Então, vai ser igual ao min, ao menor valor, que vai ser 1, que é o limite dele, que ele vai do 0 até 1, né? Ou, combo T mais 0.2. Então, ele vai pegar o menor valor deles. Se esse daqui passar de 2, ele parou. Passar de 1, né? Ele não pega mais esse valor. Vamos ver. Pronto. Ele não sai desse limite mais. A gente limitou ele. Eu podia ter feito com o clump, eu podia ter feito com o if também. Estou mostrando outra forma de fazer esse limite. Então, a gente consegue. Zerou. Parou. Não está fazendo mais. Então, se o meu tempo é maior do que 0, eu faço isso. Se não, caso contrário, else. Acabou o tempo, mano. Porém, eu estou chamando isso aqui quando eu faço um combo. Então, eu vou fazer reiniciando o timer. O timer mesmo. Então, combo T vai ser igual. Isso é importante, pessoal. Eu não quero usar essa lógica aqui. Por que eu não quero usar essa lógica? Porque o tempo dele está em 0. Se o tempo dele for para 0.2, eu vou colocar aqui. 0.2. Mesma lógica de anúncio. Porque aqui, se a roda estiver em 0, tá? Então, eu vou esperar acabar. Aí, eu vou dar um tiro no cara. É muito rápido. Ele acaba muito rápido, sabe? Eu não tenho certeza se eu vou conseguir. Isso deixa o jogador frustrante. Então, eu vou colocar 0.7. Então, assim que ele der o primeiro golpe dele, ele vai ter um combo alto. Porque aí, ele vai ter um certo tempo para, de fato, fazer alguma coisa. A gente tem que pensar na reação do jogador, né? Prontinho. Fiz isso. Está funcionando. Está beleza. Não sei vocês, pessoal, mas eu odeio motoqueiros. Direto eu tenho que pausar o vídeo por causa disso. Mas, enfim. Continuando. O que eu quero fazer é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. A gente vai fazer bastante coisa. Como vocês viram no começo do vídeo. Eu quero que, conforme o tempo vai acabando, essa minha barra aqui, ela vai ter uma cor. Então, se ela está bem cheia, ela vai ficar com uma cor forte. Se ela está vazia, ela vai ficar com uma cor fraca. Tipo um amarelinho. Vamos fazer isso? Então, eu vou criar aqui duas variáveis nele. Que vai ser cor 1. Que vai ser igual a C underline yellow. E cor 2. Que vai ser C underline red. Se você quiser, você ainda pode criar cores. Vou colocar uma sprite aqui para vocês terem molhado. Deixa eu pegar essa aqui mesmo. Só para vocês verem. Digamos que eu quero escolher uma cor diferente. Eu venho aqui. Aí eu posso procurar a minha cor. Tipo, eu quero que a cor forte dele seja essa daqui. Aí eu só tenho que ver os valores dele do red, green e blue. Então, eu vou colocar só para vocês verem o que pode ser feito. Então, a minha cor 1, cor 2, vai ser make color. E eu vou escolher red, green e blue. Aí eu tenho que ver quais são os valores que estão na minha sprite aqui. Então, deixa eu ver um pouquinho. Se eu puxar um pouquinho mais. Vou pegar um pouco mais vermelho. Aqui, acho que assim ficou bom. Vou mexer aqui. Assim, acho que está melhor. Então, 249 no red. Então, vamos voltar ali. Aqui, 249 no red. 53 no green. 53 no green. E o valor do blue eu já não lembro mais. Qual que era? Era 121. 121. Pronto. Fiz a minha cor. Ficou bom. Fica a seu gosto, tá? Criei as minhas duas cores. E agora, quando eu for desenhar o meu retângulo, esse aqui é o preenchimento, né? Então, ele eu vou desenhar com uma cor. Defindo a cor do meu preenchimento. Então, eu vou criar uma nova cor. Var, underline. A cor vai ser igual. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou escolher a função mergeColor. Ela, oh, diabo. Tá certo. MergeColor. Tava doido. Ela vai juntar duas cores. Ela vai pegar a minha cor 1. Minha cor 2. E como que ela vai melhor mudar? Isso daqui é de 0 até 1. A gente já tem uma variável que está indo de 0 até 1. Mais ou menos, né? A gente tem esse tamanho, que é o meu combo T dividido por 1. Prontinho. E aí, agora, eu vou desenhar o meu retângulo. Draw set. Color. Cor. E aí, tem que lembrar de resetar ele. Sempre que você usa um draw set, você precisa resetar depois, tá, pessoal? Resetar é só colocar ele com o menos 1 dentro. E agora, ele vai ter a minha cor. E essa cor vai mudando, ó. Bem legal, né? Só vou colocar essa borda para ficar escura, porque eu acho que fica mais interessante e escura. Então, aqui na minha quadradinha, eu vou colocar draw set. Color, C, Underline, Black. Aí, aqui eu não preciso resetar, porque eu estou resetando no final do código. Então, não tem problema. Pronto, acho que fica melhor de ver. Tá aí, ó. E aí, ele vai mudar de cor. Mas eu quero que ele faça mais, eu quero que ele muda a opacidade também. Eu quero que ele tenha uma certa transparência. Então, eu vou definir a opacidade também dele. Vou colocar aqui, draw set alpha, vai ser igual de novo. Como o T, eu podia ter criado uma variável só para isso, né? Porque eu estou usando um monte de vezes. E aí, de novo, eu vou usar um draw set. Eu tenho que resetar ele. O alpha é o único que a gente reseta com um valor de 1, tá? Esse reset ele com o meio, no zoom, às vezes, dá uns bugs estranhos. E aí, ele vai ficando invisível, ó. Fica mais forte, mais visível. E vai sumindo. Vamos ver se ele vai zerar o meu combo? Não zerou o combo. Vamos fazer ele zerar o combo? Então, zerou o valor, a gente vai vir aqui na nossa funçãozinha. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir no meu step. Cadê o meu step? Tá aqui. Então, eu vou colocar aqui. Isso é que isso tem que fazer se eu tenho tempo, né? Só faço isso se eu tenho tempo. Então, if o combo t for maior do que 0, aí eu faço esse negócio aqui. Não faz sentido diminuir o valor dele se ele é menor que 0, né? Else, ou seja, o valor do combo é 0 ou menos. O tempo do combo, né? Vamos colocar o tempo aqui. Tempo. E aí, vamos colocar. Combo n é igual a 0. O número do meu combo é 0. Não é o jeito mais legal. Tipo, funciona. Aqui tá subindo. Zerou. Mas eu não quero que ele exiba também. Eu quero que ele suma. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma variável pra ser o alfa dele. Vou criar mais uma variável aqui, que vai ser. Alfa é igual a 1. Ode, acho. Prontinho. E aí, no meu texto, eu vou desenhar o meu texto com um alfa. Desenhando o texto com um alfa específico. Então, draw set alfa é igual a alfa. E aí, de novo, resetando. Draw set alfa 1. Por enquanto, não vai mudar nada, porque eu não mandei ele mudar de valor, né? Mas não deu erro. Vamos fazer ele mudar de valor? O que eu vou fazer é o seguinte. De novo no step. Só que eu vou fazer aqui em cima. Se acabou o tempo, eu vou começar a fazer o combo sumido. Eu vou fazer o seguinte aqui. Esse alfa vai ser igual a lerp. Eu vou usar um lerp aqui, porque eu quero que ele suma mais rápido. Aí, eu vou colocar o valor que ele vai ter. É o dele. Ele vai chegar em zero. Eu vou colocar zero ponto. Prontinho. Por enquanto, não vai ficar legal. Efeito, a gente vai ver que ele vai sumir. Tá indo, tá indo, tá indo. Aí, ele some. Ok? Caso contrário, tem o tempo. O alfa é 1. O alfa é igual a 1. Sem segredo, sem certo. Vou dar um paga aqui para ficar legal. Um paga aqui. Prontinho. Porém, eu só quero que ele suma, porque eu quero ser generoso com o jogador. Então, if alfa for menor do que ou igual a 0 ponto 0,1. Então, se o alfa está quase totalmente sumido, alfa é igual a 0, vou fazer ele sumir. E combo em é igual a 0. Então, eu só vou zerar o combo depois que acabou o tempo e depois que ele sumiu. Então, o jogador vai ter bastante tempo, bastante tempo, entre aspas, né? Para ter uma oportunidade de não perder. Aí, tá indo. Agora sim, eu tenho que começar tudo de novo. Ok? Eu só vou garantir que o meu quadradinho em volta também vai ficar transparente, porque eu coloquei a ordem do meu draw set alfa errado, né? Aqui. Então, eu vou pegar meu draw set alfa, dar um ctrl x. Vou colocar em cima do quadradinho. Pronto. Eu podia até fazer um bloco para fazer o quadradinho inteiro, né? Mas sumiu. Agora some tudo. Então, o jogador agora tem tempo de reação. Eu vou fazer um negócio e ele vai sumir. E agora não deu tempo. Eu fui muito lento. Mas ele tem tempo agora de reação e está funcionando. Vamos deixar mais bonito o efeito? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma fonte. Fonte. Create fonte. Fnt underline. Combo. Eu vou escolher uma fonte bem bonita. Vamos deixar ver aqui alguma. Eu vou colocar esse... Não sei. Esse daqui. Esse daqui eu acho que fica melhor. Fazer uma fonte. Tinha um tamanho 22. Fica bom para ler. Eu só vou usar os números. Então, eu posso vir aqui em Didi. Colocar só os dígitos. Colocar Didi Range. Prontinho. Eu posso até remover esses... Posso até deletar esses ranges. Então, eu vou clicar aqui e vou deixar só esse. Deixa eu só deletar só para desencarre de consciência. Certeza que eu coloquei só os dígitos. Pronto. Tenho só os dígitos agora. Meus numerozinhos. Ok? Então, eu vou voltar aqui na minha função. E eu vou escrever meu texto com a minha fonte, né? Então, draw set fonte, flt, line, como. E eu vou resetá-la. Draw set fonte, menos um. Se eu testar agora, a exibição não vai ficar das melhores. Porque ele está no meio do negócio. E não fica bacana. Então, foi o seguinte. Eu vou mudar a posição que eu desenho eles. Então, eu vou desenhar esse daqui embaixo da minha caixinha. Então, esse daqui vai ser o meu y1. Colocar mais 50, mais 60. Não sei se vai ficar bom. Pronto. Está embaixo. Depois a gente arruma com mais detalhe a posição. E o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que sempre que eu acertar ele, acertei, em vez de ele só mudar o número, ele vai dar um plé. Ele vai dar um efeito. Ele vai dar uma estourada no texto. Vamos fazer isso, então? Então, eu vou criar mais uma variável que vai ser a escala. A escala do meu texto. Que vai ser a princípio 1. Ele desenha na escala 1. Então, quando eu for desenhar meu texto, eu vou alterar a escala dele. Então, em vez de usar o drawText, eu vou usar o drawTextTransformed. Isso aqui eu vou apagar. DrawTextTransformed. Aí, o que eu vou colocar? Qual que é o meu x? Vai ser o meu x1. Qual que é o meu y? Vai ser y1 mais 100, né? Eu acho que era mais 100. Qual que é a minha string? Vai ser combo n. Qual que é a minha escala? Aí, eu vou colocar a escala que eu criei e a escala y também. E, por enquanto, o ângulo vai ser zero. A gente vai mudar o ângulo também. E aí, sempre que eu acertar ele, sempre que eu combar, que é aqui que eu estou fazendo o meu combo, mudo a escala do texto. Então, a escala vai ser igual a 1.5. Eu acho que 1.5 fica um valor razoável. Não está bom o efeito ainda, mas eu acho que fica interessante. Não está perfeito, não está lindo, mas a gente vai dar uma melhorada nisso. O que é interessante fazer? A escala, em vez, vocês viram que ela ficou pixelada? Aí, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode vir aqui e dar o EnableSDF. Deu o EnableSDF, o efeito de pixelagem já dá uma melhorada legal. Prontinho, bem melhor, né? Só que vocês viram que ele cresceu de um jeito estranho? Ele não cresceu na posição certa. Então, a gente vai centralizar a nossa fonte. Só preciso centralizar o H. A gente vai centralizar a fonte aqui. centralizando a fonte. Então, draw7, H-line, é 1. 1 é centralizado, tá? Draw7, V-line, 1 também. Aí, de novo, usei um draw7, eu tenho que resetá-lo. É só colocar o menos 1 nele. Ode, acho. Pronto. Menos 1, reseta. Aí, talvez, a gente tenha que mudar a posição dele para ficar um pouquinho melhor. Eu vou colocar ele mais para a direita, né? Vou colocar X1 mais 20, talvez. O Y eu vou deixar como está, que não me incomodou muito também. Pronto. Está aqui. Só que eu quero que eu acerte ele, ele cresça, depois ele volte para o tamanho original. Então, ele tem que dar uma diminuída, né? Eu vou colocar mais 40, que ficou grandão. Depois a gente arrumou a posição. Então, no meu step, de novo, se o meu combo é maior do que 0, eu acho que eu posso fazer isso o tempo todo, né? Vou fazer isso o tempo todo. Fazendo a escala voltar para o 1. Então, escala é igual a lerp. Aí vai ser escala 1. E aqui eu vou colocar 0.2. Eu quero que ela volte mais rápido. Então, eu vou acertar ele, ele dá um pum, e aí volta rápido. Está aqui. Já fica bem mais agradável o efeito não fica. E aí, a gente pode colocar até a escala em um valor menorzinho. Eu vou colocar a escala aqui, no padrão, como 0.7. E aí, de novo, eu tenho que lembrar que o meu padrão aqui, eu tenho que voltar para o 0.7, então, né? E aí, quando eu acertar a escala, em vez de ir para... Cadê o combo barra? 0.5, eu vou colocar 0.7. Então, ele aumenta bastante. Vai ser uma pancadona. Aí, eu acho que foi demais. Acho que foi demais. 0.5. E aí, na escala aqui, em vez de 0.7, eu vou colocar 0.8. Se eu lembrar os valores, né? Aí, eu coloquei 0.5, eu sou cego. Então, 0.7, né? Foi um teste para a gente estar prestando atenção. Pronto. Então, tá aí. Tá mudando a escala dele. Fica a seu gosto. Eu quero que ele faça mais um efeito. Eu quero que ele dê uma mexida, uma tremidinha. Então, a gente vai mudar o ângulo dele também. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar no lugar certo. Ângulo é igual a 0. Então, o ângulo dele começa com 0. E quando eu for desenhá-lo, eu vou desenhar ele no ângulo. E aí, de novo, sempre que eu combar, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o ângulo. Então, vamos lá no combar. Aqui, eu mudei o valor. Eu mudei a escala. Mudando o ângulo. O ângulo, eu aconselho a não passar muito de 90 graus. Eu acho que até 50 graus fica ok. Qualquer coisa maior que 50 graus, passou de 90, ficou horrível já. Mas eu vou colocar aqui. Ang é igual a random range. Aí, eu vou colocar menos 50 e 50. Aqui, eu acho que fica um valor mais interessante. Isso vai que não vai ficar bom ainda, porque ele vai ficando totalmente louco. Aqui não fica ruim, mas eu acho que ele tem que voltar a ficar reto depois, não tem? Eu acho que faz mais sentido ele ficando reto depois. Então, de novo, no step, se eu achei meu step, eu vou fazer. Fazendo o ângulo voltar a 0. Então, ang é igual a lerp, de novo, ang 0, 0.2 também. Ou 0.1. Não sei. A gente testa os valores e vê o que fica melhor. Tá aí. Fica bem legal o efeito, né? Eu acho que fica, pelo menos. Eu acho que a escala pode ficar em 1 mesmo, porque eu acho que fica até mais interessante. Vou botar a escala 1 aqui de novo. E a gente testa. E aí, testem valores, não tenho receio, tá, pessoal? Tá, e ele vai mudando os negócios. Eu acho que eu posso subir um pouquinho o y dele, mas eu vou mudar a posição. Eu coloquei no final da 1. Então, no meu x, o meu x1, ao invés de ser 20, vai ser 1.100. Acho que talvez fique bom em 1.100. E o meu y eu não vou mexer. Aí, vamos ver aqui no meu x2. Eu acho que tá tudo certo. Vou dar um f5. E essa é a vantagem dos avariáveis. Ele já mudou a posição dos dois. E aí, terminou. Ele some. E some é outro cara. E aí, eu vou subir um pouquinho o y dele. Que tá mais. Eu vou colocar mais 50. Em 60. Vamos testar pra ver como é que fica? Então, tá aqui, ok. Ele vai zerar. Lembrando, a gente quer começar ele zerado, né? Então, eu vou colocar aqui que o meu tempo é zero. Porque agora a gente não precisa ver mais ele. A gente não tá fazendo debug. Pronto. Então, eu não tenho nada aparecendo. Então, ops, ops, ops. Hum. Vamos vir aqui no meu step. Ah, eu sei. Porque é o meu alfa, né? O alfa começa no zero também. Então, eu tenho que começar tudo zerado. Vamos testar agora e ver se vai. Pronto. Eu tô aqui de boa. Tem meus inimigos. Aí, eu comecei a sentar porrada nos caras. E tá lá meu combo. E o valor vai subindo. Você pode até fazer ele ficar mais exagerado, sabe? Tipo, eu vou fazer aqui. Só pra vocês darem uma olhada. Vamos deixar o efeito cada vez mais exagerado, de acordo com o combo. Então, quando eu combar, pra aumentar esses valores, eu vou usar como base isso daqui, mais o combo N. Então, ele pode exagerar ainda menos esse daqui. Ah, não. Esse daqui é menos, né? Porque eu tô fazendo menos 50, menos aqui. E esse daqui, mais combo N. Então, ele fica ainda mais exagerado. A escala vai ser a mesma coisa. Vai ser mais... Só que o meu combo, ele fica num valor muito alto. Então, eu tenho garantia que vai ser um valor bem baixinho, né? Então, vai ser combo N vezes 0.01. Então, vai ser um valor bem pequenininho. Mas, se chegar num combo muito alto, ela vai ficar muito grande. Pode ser esquecido do sinal de mais, né? Mais. Então, quanto maior o combo, mais doido fica o efeito. Vamos deixar um combo bem alto. Que aí, até a escala dele vai começar a ficar maior. E aí, ele vai ficando cada vez mais doido o negócio. O que é bem interessante, né? Porque quanto mais combo, mais doido o negócio fica. O que eu acho bem bacana. Mas, é isso, pessoal. Se você gostou, comente no vídeo. Não esqueça de comentar. As coisas ajudam. Se você aprender mais sobre criação de jogos, dá uma olhada no meu curso. O link tá na descrição do vídeo. Vai ficando muito louco esse bagulho, né? Antes de terminar, eu quero agradecer ao patrocinador desse vídeo. Game Nacional. Game Nacional, que é uma Publisher. E ela também porta jogos para o seu suíte. Então, se você quiser portar jogos para o seu suíte, entre em contato com elas. O link tá na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo patrocínio. Eu realmente aprecio. Mano, esse negócio fica muito doido no final. Mas, é interessante. Eu acho que fica muito bacana. E não precisa exagerar tanto. É só umas ideias, né? E é isso. Até mais, pessoal.